Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui falaremos a respeito do novo visual do aplicativo do Nubank Oi gente se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância vamos ao vídeo bom gente é o seguinte desde o dia 17 já está disponível a nova versão do aplicativo do Nubank com essas mudanças e está disponível tanto para Android como também para iOS as mudanças que foram feitas por parte da Nubank no aplicativo é agora o aplicativo conta com cards das tails na vertical isso mesmo agora você consegue fazer o deslizamento das tails na vertical também foram feitas mudanças significativas também foram feitas mudanças significativas na opção fatura segundo o Nubank atualização do aplicativo está sendo feita gradualmente e caso você queira testar você dá uma verificada na sua Play Store se seu aplicativo já tem disponível a atualização para você está efetuando ou até mesmo se seu aplicativo já não fez atualização automática bom gente vou deixar aqui a minha opinião a respeito desse novo visual eu gostei muito achei muito legal e ficou muito interessante e ficou ainda mais intuitivo além do que já é o aplicativo da Nubank que é espetáculo a parte da Nubank bom gente o vídeo foi curtinho foi mais para trazer aqui essa novidade a respeito dessa atualização do aplicativo da Nubank e agora tem os seus cards na vertical e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância ative o Sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal até a próxima pessoal falou